E você vai ver nessa edição que começa o julgamento de um mineiro acusado de matar três mulheres em Portugal. A justiça já sabe que o assassino queria acobertar a gravidez da amante. Esse crime cometido lá no país, lá em Portugal. Com exclusividade, a nossa equipe de reportagem em Teoflotone acompanhou um outro caso. A prisão de um homem suspeito de matar a esposa em São Geraldo da Piedade. Aqui pertinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais desse caso. E daqui a pouco você vai ver a movimentação também do comércio na nossa região, em Valadares. E tudo por causa das promoções da Black Friday. Tudo isso agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. TV Leste. MG Record.